E aí, meu amor, se liga em quem? Meu, tudo bom, gente? Voltei com uma aula, um tutorial bem bacana de afropuf. Qual é a diferença da costura do afropuf... ...para o afropuf, da costura para o rabo de cavalo? Nenhuma. A gente pode costurar tanto dando volta, costurar em círculo, quanto em zigue-zague. Vai do que for melhor para você, do que for mais fácil para você, os materiais que a gente vai usar para fazer. O nosso afropuf é o cabelo, a touca, agulha e linha. Pode ser a linha curva ou a linha reta, você fica à vontade para trabalhar com o que você gosta, qual material que você mais identifica. Então, eu espero que vocês entendam bem tudo que eu vou ensinar daqui para frente. E que vocês aproveitem muito para vocês, para presentear alguém, para ganhar um dinheiro aí. E é isso. Beijo, obrigada. Me siga, curte aqui bastante, comente bastante. Porque é isso que me ajuda a me manter aqui e trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Beijo. Meus amores, vamos começar a nossa costura. A gente vai precisar dessa touquinha aí. Essa touquinha vende em lojas que vende cabelo, tá? Você pode encontrar também no Mercado Livre. Uma tesoura, se a minha tesoura é diferente, mas pode ser qualquer tesoura, agulha e linha. A linha que eu uso é a linha de nylon, linha Cetanil, essa daí, ó. Gosto muito para costura entre lace, peruca, rabo de cavalo, afro. E vou usar três amarradinhos do cabelo Pérola da Fashion Classic, tá? É uma biofíro bem cacheadinha, bem definida, muito bonita. Esse afro vai ficar bem armado e bem natural. Nós podemos costurar de duas formas. Em círculo, dando volta na telinha. Esse é o mais comum, é o que a maioria das pessoas fazem. Não tem mistério. Vai costurando assim até fechar toda a touquinha. Ou em zigue-zague, que eu acho que, para quem está começando agora, é a forma mais fácil, mais rápida de fazer. Você vai e volta com a sua telinha até você terminar a sua costura. Bom, eu vou fazer em zigue-zague, tá? E eu vou começar dobrando essa tela. Dobrei no meio, depois eu vou dobrar de novo. E aí vai ficar quatro telinhas aí, ó. Tá? Mas tá dobrada, tá? Eu vou fazer dessa forma para poder acabar mais rápido e para ficar também bem cheio a minha touquinha. Tá? E eu vou fazer no zigue-zague. Bom, para começar, eu vou unir as minhas pontinhas soltas. Vou dar um pontinho aí na minha telinha. Vou unir as minhas pontinhas soltas. É só passar pela tela e dar um nozinho. Gente, eu estou fazendo um tutorial e estou olhando para a minha mão. Tá igual um monte de cracudo. Que unha feia, gente, de cutícula, faltando esmalte e só o sangue. Ó, vamos lá. Vou voltar ao foco. Olha, qual lado que vai costurar? Tá vendo o lado que está arrematado aí? Toca. Esse lado é para dentro, tá? Quando você fechar, você vai ver logo. Quando você fecha, ela já arma, ó. A parte de fora é a parte que a gente vai costurar. A parte de dentro é a parte que não vai ser costurada, né? A gente vai costurar a parte de fora. É só você olhar onde está aí o acabamento aí do elásticozinho, ó. Essas telinhas soltas aí é a parte que você sabe que você não tem que costurar. Para você costurar, você que está começando agora, não tem coordenação motora, está com medo de fazer torto, você pode pegar uma régua, um papelão e marcar com um lápis branco. Vai fazendo linhas e com as linhas você vai se costurando, seguindo as linhas, tá? Vocês podem ficar à vontade para fazer várias linhas e seguindo elas. É a maneira mais fácil que tem de costurar. Vou fazendo essa linha de cima só para vocês verem a quantidade que não é para vocês fazerem, tá? Ó, essa quantidade é muito grande. Assim vocês vão acabar rápido e vão encurtar muito a touquinha de vocês. É para pegar menos que isso, tá? Não está aparecendo na minha mão agora, mas agora eu estou dando um nozinho com a tela de cabelo na tela de touquinha para dar início à minha costura. Pronto. Já dei um pontinho aí, ó, na telinha. Agora eu vou seguir fazendo a minha costura. Eu vou mostrar para vocês devagarzinho, passo a passo, como é que eu faço, tá? Passa pela tela, passa por onde está a linha branca, tá vendo? Aí em volta da linha eu vou passar a minha linha... Em volta da agulha eu vou passar a minha linha três vezes e vou puxar e vou fazer um nó, tá? E assim sucessivamente. Vou fazer novamente, passo pelas telinhas de cabelo, pela telinha do Afropuff, passo a minha linha na agulha três vezes e puxo e faço um nó. Novamente, telinha do cabelo, telinha da touquinha, onde está a linha branca, três vezes a linha, uma, duas, três, puxei e fiz um nozinho. E assim vocês vão costurar até o final. Tchau, tchau, tchau. Minha primeira costura já está feita, agora eu vou fazer o zigue-zague. Ah, olha só, eu não espero a linha ficar muito curtinha para eu me parar não, tá? Tem que estar de um tamanho que eu consiga dar três nozinhos. Eu tenho que dar três nozinhos depois que eu terminei a minha costura, porque seguro morreu de velho, eu quero ter certeza que você não vai arrebentar. Não precisa costurar até sumir a sua linha não, tá? Tem os três dedos de comprimento da sua linha, você já para, dá os três nozinhos, tá? Porque seguro morreu de velho. Ó, já fiz a minha primeira linha, agora eu vou fazer a minha segunda linha voltando com essa tela por cima dessa linha branca que eu desenhei, para costurar o restante. Pronto, já fiz. Vocês podem seguir fazendo a linha até o final. Eu não vou fazer porque eu não preciso, eu já consigo costurar sem linha, tá? Mas para quem está começando é importante fazer a linha, para ter um norte, tá? Para ter um caminho de onde se começar, de onde terminar, tudo direitinho. Vou fazer agora a minha terceira camadinha. Agora a costura é diferente, tá? É uma outra opção para você. De repente você pode achar só mais fácil. Essa é a que a gente vai alinhavar. Passa pela tela de cabelo, pela telinha da toca e volta. Tela de cabelo, telinha da toca e volta. Só que quando chegar no meio, você tem que dar três voltas de linha na agulha para dar um nozinho. A gente tem que ter três nozinhos no início, no meio e no fim, tá? Mas é basicamente isso, é só alinhavar. Tela de cabelo, telinha da toca e volta e passa de novo na tela de cabelo, na tela da toca e volta e passa na tela de cabelo, na tela da toca e volta e tela de cabelo, tela de toca e volta e tela de cabelo, tela da toca e volta. Quando chegar no final, dá um pontinho, dá um nozinho, tá? É nozinho no meio e nas duas pontas, tá? Pronto, terminamos o nosso Afropuff e ficou lindíssimo. Olha como é que ficou a costura por dentro. Você pode escolher as duas formas de costura que eu ensinei. E é isso, agora eu vou abrir mais esses cachos para ele ficar com um aspecto mais afro, mais armado, mais a minha cara. E é só ir abrindo os cachinhos. Não precisa abrir todos, né? Abra a maioria. Os que dão mais evidência, mais por cima. E é isso. Esse é o resultado final do meu Afropuff por dentro. O elástico, ó, a gente fechou. Olha como é que fica. Ai, eu tô apaixonada e o meu resultado, gente. Acho que vai ficar lindo. Assim que eu tirar meu cabelo, eu vou usar ele. Vou postar foto para vocês verem. Olha, para ajudar a firmar esse Afropuff, você pode costurar um pentinho, tá? Não é uma regra, você pode usar sem costurar, mas eu acho que o pentinho ajuda a dar mais uma firmeza, tá? Não tem mistério também. Passou pelo ferrinho, passou pela toquinha, passou a linha três vezes em volta da agulha, puxou e já fez um nó, tá? Em volta do ferrinho, passa a agulha embaixo do ferrinho, na toquinha. Três vezes a linha em volta da agulha, puxou, já vai fazer o nozinho. E isso você vai fazer até o final, tá? Não tem mistério na hora de costurar o pentinho no seu Afropuff. Gente, eu amei de verdade. Ficou lindo. Assim que eu tirar meu cabelo, eu vou, sem dúvida, usar. Quanto que vocês podem cobrar por esse serviço, gente? Uma média aí de 80, 100 reais. Vai depender de você se você vai dar a touca, se a sua cliente vai trazer a touca para você. O cabelo é o que a gente tem que trazer, né? Não tem como cobrar 80, 100 reais você dando o cabelo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir até o final. Tchau. Tchau. Tchau.